Eu sou o Lui Burlamay, que você está no Pense Diferente, uma forma de nós enxergarmos o mundo sobre novas lentes. Hoje eu quero começar esse podcast falando de uma história muito interessante, que traz a cena de uma mãe que viu dois filhos brigarem por uma laranja. Para acabar com a briga, ela pegou outra laranja e deu para o outro filho. Pouco tempo depois, ela viu que o filho queria as cascas e o outro filho queria comer a fruta. Essa cena traduz um pouco do paradigma que vivemos na transição de percepções de mundo. Estamos diante de um novo modelo de mundo que contrasta com o velho mundo. O velho mundo está baseado na ideia de que nós somos separados e temos que competir e lutar. Esse é o raciocínio que eu chamo de divisionista. Tudo tem que ser dividido em um ambiente no qual cada um luta por sua parte. Não existe nesse mundo espaço para a noção de construir pelo outro, gerando abundância para todos. Nas nossas raízes históricas, encergamos que dividir ajuda a dominar. Encontramos esse raciocínio, por exemplo, nas conquistas de Júlio César, cuja estratégia buscava a maior fragmentação possível na sociedade, para quê? Para enfraquecê-la. Esse mundo é representado pelo nós contra eles. Segue a máxima do pensamento único, do tipo assim, quem pensa diferente de você ou do seu grupo é um inimigo, que deve ser combatido e então eliminado. Muitas correntes ideológicas são claramente um reflexo do velho mundo divisionista. São incapazes de ver, além do seu objetivo revolucionário, de implantar uma lógica social avessa ao status coexistente. A discussão de modelos, por exemplo, a tese, antítese e síntese, certamente fazem parte da evolução social das relações e da sociedade. Mas a formação do pensamento divisionista fortalece a ilusão de separatividade que vivemos. Em muitas empresas que passam por transições da alta direção, é comum observar que quando um grupo assume o controle, ele procura destruir tudo que o outro grupo anterior construiu, não importando se foram boas ou más decisões. Isso simplesmente porque a nova gestão precisa de uma nova referência. E para tanto, seus representantes tentam apagar os feitos da gestão anterior, como se a história de ambas não pudesse coexistir. Meus amigos, é claro que o fator confiança é crítico para um movimento diretivo consistente. Mas esse raciocínio do nós versus eles, às vezes, aparece como um fator de dominação. Nossas estruturas de governo são separatistas. O mundo todo está dividido em quê? Em territórios onde cada qual busca se defender e proporcionar o melhor para o seu povo. É notório que nós não vamos sair desse modelo enquanto nós não conseguimos encontrar um propósito comum. Mesmo que esse sistema seja territorialista, a mente não deveria ser. A mente divisionista é defensora e protetora de interesses. Que interesses são esses? Inúmeros. De naturezas diversas, mas são todos baseados na verdade em que se acredita. Os sistemas de crença, quando fechados, formam a mente divisionista, somando-se em uma dose relativa de quê? De medo ou desejo. Tanto o medo quanto o desejo são combustíveis para quê? Para uma mente divisionista calcada no quê? No egoísmo, que por sua vez é a base da corrupção. Corrupção não tem ideologia. É um mecanismo de aliciamento gradativo que compõe um sistema do qual seus participantes se beneficiam por um certo período de tempo. O mundo, nós todos sabemos, está lotado de gente assim, em todos os cantos. As pessoas que adotam essa postura sempre querem obter vantagens e quanto menos consciência coletiva se tem, mais espaço se abre para uma cultura de corrupção, egoísmo em relação a valores e coisas. O novo mundo que nós vislumbramos é um mundo integrativo, ou seja, abarca tudo o que nos cerca e todos os indivíduos em seus movimentos. É um mundo de consciência, de consequência. É um mundo lúcido em que toda ação provoca uma reação, onde tudo é uma cadeia de causa e efeito. Quando nós enxergamos uma dimensão mais ampla de respostas sobre as nossas ações, mais condição nós temos de nos adaptar às mudanças de áreas que são necessárias. Então, mesmo com toda essa territorialidade global, organizacional, as pessoas nas suas caixas, nas suas áreas, nós podemos construir uma mentalidade de terceira via. Um raciocínio abrangente que leva em conta tanto os interesses do outro quanto os nossos próprios. naturalmente, eu sei, você sabe também, que isso não é uma tarefa fácil e simples, mas de uma grandeza absoluta se pensarmos como unidade, aceitando os interesses e as diferenças que existem. Então, a mente integrativa, ela substitui o ou pelo i. Então, viver em um mundo integrativo não é eliminar os conflitos, muito pelo contrário. Até porque a eliminação das divergências é algo completamente fantasioso. Mas em um mundo como o nosso, o enfrentamento que faz parte do sistema é uma chave nós mudarmos a própria chave. Então, eu convido aqui, cada um de vocês, é que vocês pensem que mundo você quer para os próximos tempos. Dentro de uma mentalidade divisionista ou dentro de uma mentalidade integrativa? Porque se nós queremos construir um novo mundo onde vale a pena viver e produzir em alta performance, eu convido a você a começar a pensar no mundo integrativo, mais acolhedor, mais prazeroso, mais estimulante, sem deixar de ser desafiante. Ok? Vai comigo, pense diferente e faça a diferença no seu mundo. Um grande abraço do Louis Burlamac.